Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Recentemente eu comentei lá no Instagram que eu estava começando a ler o livro Teto para Dois, que aparentemente é o favorito de muita gente que ama romance. Então eu decidi fazer um vídeo, já terminei Teto para Dois, já estou lendo a troca, então nem precisa gastar a sua recomendação do dia para me mandar ler a troca. Todo mundo do Instagram já fez isso, inclusive se você não me segue lá no Instagram, é arroba coxinha nerd. Toda vez que eu começo ou termino algum livro, eu posto lá, faço uma resenha rapidinha, 2 estrelas, sempre 5, porque eu sou dessas e não sou obrigada a não gostar de alguma coisa. Então galera que veio do Instagram muito animada, porque eu li Teto para Dois, saiba que essa recomendação foi incrível, serei eternamente grata, fiquei muito feliz de visitar Londres, que não esteja no século XIX. Uma Londres moderna, hipster, com um casal muito fofo. Inclusive, já vou deixar aqui a observação inicial, os direitos dos dois livros já foram comprados e o livro A Troca já está sendo adaptado para o cinema. Teremos um filme belíssimo, protagonizado pela maravilhosa Miss Maisel. Então, dito tudo isso, bora descobrir o que eu achei de Teto para Dois. Vamos começar pelo começo. A história de Teto para Dois, ela é bem legal e bem divertida, porque ela se utiliza de elementos muito diferentes do que a gente está acostumado a ver nas tradicionais histórias de romance, que tem um mocinho e uma mocinha e tudo mais. Primeira coisa que eu achei muito legal foi que a nossa protagonista, a Tiffy, ela é definida como uma menina fora dos padrões. Por mais que ela seja super hipster, super diferentona, editora assistente de uma editora, super vibes do it yourself, super antenada nesse negócio de crochê e coisas manuais e tudo mais. Ou seja, ela conversa muito com a geração atual que vive no YouTube, vive no Instagram e está sempre inventando alguma moda para fazer alguma coisa divertida. Ainda assim, ela serve de modelo, por exemplo, para a melhor amiga dela, a autora do livro de crochê e tudo mais, e ela repete muito o fato dela ser fora dos padrões. Ela repete, os outros repetem e ainda assim ela é muito enaltecida e chamada de linda o tempo inteiro na história. Eu acho legal que autoras assim não investem muito naquela padronização da mocinha, que está sempre de cardigan branco, com um olhar passivo, esperando ser salva por alguém que é musculoso, alto, forte. Eu acho muito incrível que a autora decidiu colocar essa protagonista super diferentona, com as roupas coloridas, com uma combinação que às vezes choca algumas pessoas, com uma carreira que não é tão enaltecida assim pela galera que lê esses livros de romance, porque é sempre uma menina que é assistente de alguém, ou então que trabalha com moda, mas é meio frustrada. Não, ela é editora assistente, ela é inteligente. Esse é o ponto alto de Tiff. Ela é uma mulher inteligente, está ali no mercado de trabalho de uma forma passiva, e isso me incomoda um pouco desde o começo? Sim, acho que incomoda muita gente também. Mas eu gosto da não padronização da descrição da nossa Tiff. Por outro lado, o Leon também foge completamente a padronização dos mocinhos dos romances, porque geralmente eles são o quê? Altos, fortes, modelos ou atletas, ou caras que todo mundo fica vendo e pensando, meu Deus, eles são inalcançáveis. Como que esse menino vai se dobrar a uma menina que não é padrão? Esse questionamento a autora termina quando coloca o Leon Magrelo, orelhudo, que fica se autodepreciando o tempo todo, que não se acha. E ele é enfermeiro, ele não é médico. Isso também humaniza muito mais os personagens. Eles têm profissões palpáveis e acessíveis. Não é o cara que é tipo o super advogado de um escritório de advocacia, ou o gerente de um escritório, ou o dono de uma empresa, ou os tais do CEO, que eu não aguento mais história de romance de CEO. Todo mundo é dono de uma empresa e todo mundo protagoniza romances épicos. Não. Leon é um enfermeiro super humano, inseguro pra caramba, não confia no próprio taco, fica extremamente desconfortável quando as pessoas ficam fazendo perguntas pra ele. E por outro lado, a Tiff é uma pessoa tagarela, super divertida, que as pessoas também ficam um pouco desconfortáveis do lado dela, quando ela começa a falar sem parar e ter várias ideias seguidas e falar um monte de coisa que todo mundo fica pensando, meu Deus, pra onde esta menina está indo? Então, assim, pra mim, o ponto alto desse romance é que a autora não teve medo de descrever esses personagens de uma forma humana e normal. E, às vezes, a gente sente um pouquinho de falta disso nas histórias, né? Porque é todo mundo muito inalcançável e fica difícil de alguém se ver naquelas páginas do romance que tá lendo. Então, ponto muito alto pra isso em Teto para Dois. Quando eu descobri que os direitos dos dois livros da autora tinham sido comprados, eu não sei a troca ainda, porque eu acabei de começar, então não sei como vai se desenvolver, mas Teto para Dois, eu já imagino as cenas do apartamento do Leon e da Tiff todo cheio de post-it colorido, espalhado por todos os lugares do ambiente e eles escrevendo, inclusive, uma coisa que me deixava muito desconfortável era que, às vezes, eles tinham que andar pela casa pra continuar a conversa porque eles não tinham uma ordem pra colocar aqueles post-its, sabe? Tipo, vamos começar uma conversa aqui no freezer e terminar no máximo aqui embaixo da geladeira? Não, eles começavam na geladeira, depois iam pra televisão, depois pra parede, pro sofá, pro quarto, ficava anjos. Foca num ambiente só, essa conversa é única. Esse detalhe do livro foi simplesmente incrível, divertido e eu tenho certeza que essa vai ser a dinâmica mais legal de ver aí num possível live action, porque não é porque os direitos foram comprados que o filme vai ser produzido muito rápido. Mas eu tô muito ansiosa, dava pra visualizar. Inclusive, isso foi uma coisa que eu comentei muito lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não tá no grupo do Telegram, onde a gente recomenda livros, organiza projetos de leitura e tudo mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu comentei assim que eu terminei o livro. A estética descritiva dessa história é belíssima. Por se tratar de uma protagonista muito colorida e com um bom gosto muito grande, afinal de contas, ela trabalha pra escolher histórias que tenham um bom gosto para atrair um público leitor. A própria autora brinca muito com isso dentro da própria história. Então, a descrição da casa de repouso, a descrição da editora, a descrição do apartamento. Eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu conheço todos os ambientes de teto para dois como se eu tivesse visitado de tão bem que ela descreve. Ela não chega ao ponto de descrever como Tolkien da vida, mas ainda assim é uma descrição muito legal e muito bem feita e esteticamente muito agradável. Pra quem gosta desse estilo meio vintage, meio hipster, meio coloridinho, como a autora coloca, eu tenho certeza que foi um deleite de ler, porque eu... O deleite de ler ficou muito bom. Eu amei demais essa parte e, de novo, já imagino todas as cenas do possível filme quando vier. Já estou pronta para ser fangirl na porta do cinema, sim! Pra catequizar todo mundo pra ir assistir Leon e Tiff, belíssimos, se beijando e vivendo um lindo romance na tela de cinema. Gosto muito dos amigos, de todos os amigos. A Rachel, o Moe e a Gertie. Eu achei muito legal que a autora consegue trazer outras histórias relevantes pra essa trama. Trazer o irmão do Leon, o negócio da prisão. Fazer essa discussão sobre preconceito racial lá em Londres, que é uma coisa que acontece muito, assim como em vários lugares do mundo, sobre as gangues, sobre como que eles se enfrentam nesses bares e nesses pubs que tem lá pelas ruas, de como, às vezes, você tem uma dominação regionalista, e o negócio de incriminar outras pessoas em determinadas situações. Eu achei muito incrível que a autora consegue entregar um romance divertido e dinâmico, e uma outra história extremamente profunda e extremamente importante, né? Principalmente pra eles lá. A Gertie e o Moe, eu achei muito legal. Eu imagino a cena. Juro que eu imagino a cena do momento que a Tiff descobriu que os amigos estavam se pegando. Aliás, muito útil a saber, né, gente? Só deles irem morar juntos desde o começo, eu falei, cara, é óbvio que isso vai acontecer. Eu achei muito legal e também já imagino aquela cena ali acontecendo em live action. Queria reforçar que a minha cena favorita é a da varanda, quando eles estão todos na varanda, não é quando o Leon chega no final do filme com o buquê e tudo mais. Um dos temas mais incríveis que essa autora consegue se aprofundar, de uma forma muito importante, é a do relacionamento tóxico e abusivo, e o gaslighting. Você viver um relacionamento desse deve ser uma das coisas mais sufocantes da história. Não tô falando da parte sexual, assim, que ela tem muitas questões, mas da parte de se conhecer e de realmente tomar decisões sérias na vida, como aonde morar, pra onde vai, as roupas que você usa. É tanta coisa que foi apagada ali ao longo do tempo na vida dela e na cabeça dela, levando a nossa protagonista a acreditar que ela era uma pessoa muito dependente do ex-namorado. Me deixa muito feliz que a autora tenha conseguido explicar de uma forma tão didática. Eu espero que se você aí do outro lado se identificou de alguma forma com essa história, se viu no lugar da Tiff, em algum nível, que você procure ajuda, que você converse sobre isso, principalmente com o seu parceiro atual. É importante que você divida que você viveu isso, e que você percebeu agora que você viveu isso na vida, sabe? A gente pode caminhar pra frente, e é bom a gente dividir com as pessoas que a gente confia, pra gente poder superar todo esse trauma bizarro que um relacionamento abusivo e tóxico traz pra nossa vida. E aí, voltando pra minha cena da varanda, é quando o ex-namorado dela tá batendo na porta desesperada, e eles estão todos na varanda. Todos os amigos da Tiff, o Leon, tá todo mundo ali, e eles abraçados, conversando, e se ajudando, se apoiando, porque, cara, é muito complicado quando essas coisas acontecem. Ele era um cara extremamente doente, o ex-namorado da Tiff, e você ter uma rede de apoio que te enxerga, que te entende, que te estende a mão na hora que você precisa, é simplesmente fundamental. Eu achei muito legal a melhor amiga dela ser uma advogada de muito sucesso, criminalista, e o melhor amigo ser um terapeuta. Eu acho que são pessoas fundamentais, muito bem posicionadas na história, porque ela precisou muito da ajuda dos dois. Minha cena favorita, mas ter do lado do romance agora, não só do livro em si como um todo, é o pedido de casamento. Eu amo Caça ao Tesouro, eu acho incrível quando isso acontece numa história de romance, tem várias histórias que usam esse mesmo elemento. E em Teto pra Dois a gente vê de uma forma diferente, usando os elementos que eles já se aproximaram ao longo da história inteira, que foram os post-its, os recadinhos, e essa insegurança dos dois, e esse exagero dos dois sendo trabalhado ali de uma forma muito equilibrada, né? O que eu sempre falo, quando você escreve, ou quando você lê alguma coisa, o tom de voz é o que tá na sua cabeça. Então, existe uma chance muito grande de você ficar um pouco mais feliz do que na vida real. Porque às vezes a pessoa coloca uma entonação que não era a que você tava esperando. Só que quando você lê, as coisas acontecem no seu ritmo. E isso te permite uma segurança maior dentro do relacionamento. Por isso que cartas de amor valem tanto, e definem tantos relacionamentos. Exatamente por conta do tom que a gente coloca na leitura, e a gente embala o ritmo da nossa história, pelo jeito que a gente realmente enxerga. Eu amei esse finalzinho, essa Caça ao Tesouro do pedido de casamento. Achei muito fofo, teve super a ver com eles. E por último, mas não menos importante, preciso falar sobre a belíssima história de amor do Sr. Prior, que tá lá na casa de repouso que o Leon trabalha, e a busca do Leon pelo amor de vida, de guerra dele, né? Que foi um relacionamento que ficou aí pra trás, que não aconteceu por conta da guerra. Depois eles se afastaram, era um momento de muito preconceito. E isso me mexe muito, assim, porque, de novo, a autora entregou um romance simples, com dois protagonistas extremamente bem trabalhados, com uma rede de amigos extremamente bem trabalhada, com questões muito importantes, como essa do preconceito racial, do sistema criminalista, da questão do gaslighting, do relacionamento abusivo e tóxico, e também essa questão da guerra, que é uma coisa muito marcada na história da Europa. Muitas pessoas se perderam dos seus amores durante esse processo. Muitas pessoas deixaram de viver histórias por conta do preconceito das décadas de 1940, 1950. Era um período muito complicado. Ainda é, mas naquela época era pior ainda. Então, assim, foram tantas questões relevantes, foi uma história que aprofundou tanto, que pegou a nossa mão, assim, e levou a gente muito lá pra dentro, sabe? A gente realmente viveu um pouquinho da história de todos aqueles personagens. Então, queria compartilhar que foi uma incrível experiência. Já queria agradecer a todo mundo que me recomendou esse livro. Muito em breve, eu volto com o vídeo de A Troca. De novo, já estou amando o livro, já comecei, já entendi mais ou menos qual é o plot. E eu tenho certeza que, com a confiança que essa autora me trouxe com o teto para dois, eu acho que a troca vai ser tão incrível quanto. Então, eu volto depois aqui com o vídeo contando o que eu achei. E já queria dar mais um recado. A gente tá fazendo um projeto de leitura dos livros off-campus, da série Amores Improváveis e da série Briar Hill. Toda sexta-feira, tá rolando live aqui no canal, às 19h, comentando um livro por semana. Já rolou live sobre o acordo e sobre o erro. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Recentemente, a gente encerrou o projeto de leitura de Acotar. E hoje, no dia que tá saindo esse vídeo, domingo, às 19h, vai rolar uma live sobre Cidade da Lua Crescente, que é a nova trilogia da autora Sarah J. Maes, que é a autora de Acotar. Então, eu vou deixar a playlist de Acotar também aqui na descrição. Entra lá no grupo pra você ficar sabendo sobre todas as minhas leituras e todos os futuros projetos que vão ter lives aqui no canal também, com diversos convidados incríveis. Combinado? Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho